Agora a gente vai pra Blumenau com o repórter Kátia Kó, que ela vai levar a gente pra um estúdio de animação pra saber como é que são feitos os desenhos animados. Bom, você que tá assistindo o Patrola com certeza curte algum desenho animado, algum personagem, ou quando era criança mesmo adorava assistir desenho animado. Por isso hoje a gente veio descobrir como realmente funciona a produção de um desenho animado. E você vem com a gente. Pois é, a gente especialmente vai falar de um videoclipe de uma banda aqui blumenauense, né? A produção de um clipe em desenho animado. Isso, a gente fez a produção do clipe da música Pra Te Encontrar, que é da banda Desordem. A gente gostou bastante dessa música e resolvemos fazer essa empreitada aí e fazer essa produção. Pra te encontrar eu viajarei Pra te encontrar eu viajarei por todo o mar A gente usa pra animação, a gente trabalha com animação especificamente 2D, né? Então a gente usa a suíte da Tombum, que é uma empresa canadense especializada nesse tipo de animação. E como é que funciona essa animação? Quais os passos, né? Que a gente pode dizer pra chegar até a reta final? A gente trabalha assim, primeiro tudo começa com uma ideia, tipo um roteiro, né? Então a gente fez um brainstorming pra saber quais as melhores ideias, o que a gente podia colocar de legal em cima da música, porque a letra era bem abrangente, assim, era uma letra bem aberta, então dava margem pra muitas possibilidades. Tendo o roteiro, assim, isso é feito de forma textual, de forma de texto. Tendo o roteiro a gente passa pros primeiros esboços, que a gente chama de storyboard. Então a gente faz como se fosse uma história em quadrinhos. E aí a gente vai criando já meio que esboços de cena. E aí a gente tem um conjunto de cenas pra serem trabalhadas. Com o storyboard terminado, a gente faz o que a gente chama de animatic, que é pegar esses esboços, joga no timeline do programa do storyboard pro do que a gente usa da Tombum. E a gente faz um filme, gera um arquivo de vídeo desse storyboard. E aí ele vira um vídeo, assim, cheio de esboços, né? Com desenhos bem rudimentares mesmo, mas que a gente já tem uma noção, assim, de empadramento de câmera, já sabe quais são as ações que vão acontecer. Foi a criação de um personagem, que ele é o protagonista da história, entre aspas, que a gente criou no ProClip, né? E aí é feito um design do personagem, é feito uma criação bem livre. E aí com esse personagem pronto, desenhado, a gente faz o que a gente chama de rigging, que é como se fosse colocar um esqueleto nos desenhos. A gente quebra ele em partes, faz uma tesourada no corpo dele, né? Então a gente quebra a mão, quebra o antebraço, o braço, o tronco, a cabeça e tal. E a gente coloca um esqueleto e ele se torna meio que um puppet, assim, um boneco passível de ser animado. Esse é o modelo de animação clássica 2D, onde cada folha tem um desenho novo da ação que está acontecendo na tela, né? Que vários desenhos foram feitos dessa forma, que o Tom Jerry, o Pica-Pau e todos os grandes filmes que a gente vê de 2000, do ano 2000 pra trás, eram feitos assim no papel, escaneados e somente finalizados no computador. Com o passar do tempo, pode-se dizer que o computador foi um instrumento importante pra criação e aprimoramento do desenho animado. Eu gosto de reforçar sempre que o software é uma ferramenta, é como se fosse um teclado eletrônico comparado a um piano, sabe? Então não é o software que faz o trabalho, é o artista que está atrás do software. Então é muito importante que as pessoas, elas estudem muito todos os fundamentos das áreas que elas estão, se é ilustração, se é pintura, sabe? Luz e sombra, perspectiva, coisas bem importantes, se é animação, todos os princípios fundamentais da animação, aceleração, desaceleração, peso. Então esses são os fundamentos do trabalho que a gente faz. E agora a gente vai conversar então com os meninos da banda, que tiveram esse brainstorming aí com o Belly, que com o estúdio, e fizeram o clipe. Eles propuseram pra nós de fazer um clipe em desenho animado, mas a gente não sabia como seria. Porque a animação tem várias formas de ser feita, né? E tem vários estilos de desenho, né? E a gente deixou bem a critério deles, eles escolheram inclusive a música também, escolheram a estética do desenho, o conceito, tudo. E ficou muito ótimo. Vários locais que a gente foi tocar, o pessoal pede, ah, toca a cara do clipe. Pra te encontrar, eu viajarei, pra te encontrar, velejarei. Por todo o mar, todo azul, aonde quer que estejas sempre eu estarei. Seja onde for, teu amor, te encontrarei.